Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui com um vídeo que vocês me pediram muito que é imitando fotos tumblr então já deixe seu gostei e também coloque aqui embaixo nos comentários se vocês querem a segunda parte e olha, que tal assim, segunda parte seria imitando fotos tumblr na piscina se vocês gostam, comente bastante isso aqui embaixo então vamos logo para as fotos, a primeira vai estar aparecendo bem aqui do lado eu vou pedir um óculos para minha mãe e eu achei um lugar que tem algumas palmeiras, vai ficar bem legal e eu vou tentar reproduzir, mami, me empresta o óculos? Pessoal, eu achei o ângulo que está bem parecido com o reflexo da lente dela então agora eu vou tentar tirar foto e vamos ver no que vai dar e o resultado da foto vai aparecer aqui na tela para vocês coloque aqui embaixo nos comentários se você achou que essa foto ficou parecida agora vamos para a próxima pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado para vocês para essa foto eu tenho que fazer um nó nessa blusa silva que eu consegui que é bem parecida com a dela aí eu vou amarrar que nem eu amarro o cabelo agora o que eu faço com isso aqui, gente? ó, ficou igualzinho, não ficou? o que vocês acharam? tá, agora a gente vai tentar imitar essa foto é, mami, me empresta o boné o sol voltou bem na hora, cara aí agora a gente vai deitar ali onde tem sol para poder a foto ficar bem legal, parecendo a sombra isso aqui vai estar muito molhado gente, essa grama está muito molhada meu cabelo vai pro belê, mas tudo bem vamos lá mãe, tá aberto o cabelo direitinho? não, eu vou abrir pra você, peraí ai, deixa bem bagunçado assim tipo, abre que nem um leque, mas deixa bem bagunçado tá bem gente, solta forte, tá de manhã e a grama está toda molhada, ó muito like aí, hein, galerinha a grama está muito molhada mesmo gente, agora eu vou colocar o boné no rosto pra minha mãe tirar a foto peraí o sol está muito quente deixa eu ver ah, agora ficou legal, viu o resultado dessa foto vai aparecer bem aqui na tela agora pra vocês verem coloque aqui embaixo nos comentários se você achou que essa foto ficou parecida e qual está sendo a sua foto preferida e a próxima foto vai estar aparecendo bem aqui ao lado pra vocês pessoal, eu tenho uma calça pessoal, eu tenho uma calça igualzinha a dela clara e rasgadona só que eu estou de férias e infelizmente eu não trouxe ela mas eu tenho essa aqui que tem uns rasgos e é bem parecida, digamos assim e aí eu tive que dobrar aqui, ó, porque a dela está bem dobradinha e eu também não tenho um tênis igual o dela mas aí eu peguei esse meu aqui que é todo branquinho e a blusa eu coloquei essa aqui que eu tenho e o boné eu tenho esse boné aqui, só que ele não é preto mas eu acho que vai dar certo sim ela está sentada num chão que parece ter piso mas aí eu vou sentar aqui que é o mais parecido peraí, peraí gente, esse boné aqui é do meu pai ele é mó largo, não dá peraí tá bom? deixa eu ver e essas meninas é tudo elástica, né? fica se dobrando, é igual uma doida galerinha, agora vamos fazer a pose dessa foto tá essa perna tá aqui e esse aqui tá assim aqui assim? tenta abaixar a direita ao máximo isso cá vai aí essa mão é aqui vai, vai, vai gente, agora é um olho pra esse lado e a língua pra esse aqui vai pode? aham foi, perfeita foi, agora tira sem a língua pra gente ver e vocês vão ver o resultado da foto bem agora na tela coloque aqui embaixo nos comentários se você achou que ficou parecida e qual foto você mais tá gostando até agora gente, também coloque aqui embaixo se você vai fazer alguma dessas fotos e se você fizer, me manda lá no face que eu vou dar uma olhadinha agora vamos pra próxima foto ui pessoal, a próxima e última foto vai tá bem aqui ao lado ela tá com o cabelo juntinho aqui, bem direitinho e aqui tem esse altinho que eu pedi pra minha mãe fazer e ficou bem legal, eu achei que ficou muito parecido deixa eu dar um jeitinho aqui, Lua peraí então, galerinha, tá gostando? foi super fácil, né Lua? foi, é só prender aqui com um coque e depois deixar uma mecha solta e fazer assim, ó peraí, peraí, peraí macha aqui um pouquinho aqui eu deixei só um altinho e prendi com essa presilha aqui muito fácil, galerinha pode fazer em casa agora vamos pregar o nosso ingrediente que falta aqui, ó aqui, ó banana gente, eu vou escolher uma bem bonita e eu tenho que arrancar direitinho pra ficar esse negócio aqui, ó bem legal agora e a que tiver mais curvadinha também vai ajudar, né? vou pegar essa aqui, ó que tá bem curvadinha exatamente que tá bem curvadinha, ó agora eu quero ver se eu vou conseguir arrancar eu tô com medo consegui! ficou igualzinho agora vamos lá pra foto pra ver como vai ficar então, gente eu peguei o fundo que mais se assemelha com o fundo da foto e quando eu vi da primeira vez eu até achei que era uma otagem mas não tem como ser, sabe por quê? porque dá pra ver a sombra então eu realmente vou ter que morder essa banana aqui tá, vê se tá reto assim tá retinho ó acho que tem que sumir a boca sumiu? sumiu peraí 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 só mais um pouquinho pra cima assim peraí, peraí, ó isso isso agora o dedo né? bem acima acima do ombro eu não tenho um azul quero escolher a banana não é gostoso estourou reto 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 e aí produção, tá igual? espacito gente, foi muito difícil a outra banana eu destruí ela toda tentando fazer a foto essa com certeza foi a foto mais difícil a gente tá aqui ó tentando fazer a foto tem que ficar com o braço assim o braço tava assim aí depois ficou assim foi muito difícil pra eu conseguir deixar retinho e a banana na casca dela deixa a boca dolente e a minha gengiva tá toda colorida então já deixa o seu gostei que eu mereço que foi muito complicado e também coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a sua foto preferida e qual mais ficou parecida até o próximo vídeo e beijos